Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O filho do senhor Wanderlei Tavares de Mira, presidente da Câmara Municipal de Confidentes, publicado no Diário Legislativo, encaminhando moção de repúdio pela não distribuição e utilização de viaturas do SUS e da Polícia Militar de Minas Gerais, que se encontram em pátio sobre a gestão estadual. O filho do senhor Walter Antônio Pereira, presidente da Academia Mineira de Medicina, manifestando seu apoio à FAPMIG, em meio de um cidadão do Vale do Aço, informando que, até o presente momento, não obteve nenhuma resposta sobre a sua reclamação e sobre o não atendimento do Ipseng, naquela região. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relator. O projeto de lei 18 de 2019, no primeiro turno, designamos o deputado doutor Jean, e o projeto de lei 4.880, de 2017, em primeiro turno, nós seremos o relator do projeto. Passa essa segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação, proporções que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei 564, de 2019, em torno único, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Bem Viver, com sede no município de Pará de Minas. O autor é o professor Wendel Mesquita, situação é pela aprovação, o relator deputado Daly Tarquino, em votação, em discussão, o projeto, em votação, os deputados que a própria permaneça como se encontra. A votação é nominal, como vota o deputado doutor Jean. Sim. Como vota o deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Nós também somos pela aprovação. Aprovado. É só isso aqui que é nominal ou eu estou... É só isso. Requerimento 940, de 2019, em torno único, que requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que seja cumprido o prazo de até 60 dias para o início do tratamento de pacientes com neoplasia maligna, conforme estabelecido na Lei Federal 12.732, de 22 de novembro de 2012, bem como para acesso aos exames para diagnóstico em caso de suspeita da referida doença em até 30 dias. Autor é da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Presidente. Pois não. Gostaria só de esclarecer sobre esse requerimento, porque esse requerimento tem uma importância imensa, principalmente para os pacientes hoje que enfrentam o tratamento oncológico e que estão enfrentando as filas do SUS. Nós temos duas leis que já tentaram modificar essa história do paciente oncológico, não só em Minas Gerais, como no Brasil. Nós temos a Lei Federal 12.732, que garante o início do tratamento do paciente após o diagnóstico, ou seja, quando confirmado através da biópsia anatomopatológica. O início do tratamento é até 60 dias. Isso não está sendo cumprido em momento algum. Raros pacientes que conseguem iniciar esse tratamento em 60 dias é porque estão conseguindo um acesso através de outras entradas no SUS, que não seja a do dia a dia, ou através de favores, ou algum conhecimento lá dentro do hospital e por aí. E uma segunda lei, que é a Lei 22.433, que é uma lei nossa, de nossa autoria, aqui no Estado de Minas Gerais, que os pacientes com alta suspeita de câncer, que eles tenham até 30 dias para confirmar ou não essa suspeita alta de ter uma neoplasia maligna. Então, são duas leis que não estão sendo respeitadas, não estão sendo cumpridas. E a gente tem visto diariamente inúmeros pacientes sendo prejudicados. Ou seja, a doença se agravando, a doença tornando, às vezes, fora de possibilidade de tratamento ou de cura por essa demora que está tendo hoje. E eu tenho aqui inúmeros exemplos. Olha para você ver. Por exemplo, paciente aqui com tomografia, demonstrando claramente um tumor no pulmão, pedindo vaga nos hospitais de oncologia no Estado de Minas Gerais, ou seja, nos CACON, nos centros de referência, o paciente com a imagem lá, mostrando que está um tumor de pulmão, emagrecimento, doença grave e tal. Todos os hospitais negando. Olha aqui. Negado vaga ao paciente, pelo exposto, paciente sem biópsia ou tratamento de neoplasia maligna. Solicitar vaga no hospital geral, na cirurgia torácica. O próprio SUS não deixa o paciente fazer tratamento no hospital geral. E quando vai no hospital oncológico, eles mandam para o hospital geral fazer a biópsia. Hospital geral, se fizer a biópsia, tem que ser autorizado a fazer o tratamento. Por que só fazer a biópsia? Primeiro que não era nem necessidade de fazer biópsia. Olha, então esse paciente, enfim, ele foi para o hospital geral, foi operado sem a biópsia, é claro, porque nem era necessário fazer biópsia. O paciente foi operado, um tumor de 3 centímetros, o paciente está curado. Foi curado, então, no hospital geral. E passou meses e meses pedindo vaga no hospital oncológico. Então, por isso, nós temos que fazer esse requerimento, para que a Secretaria Estadual de Saúde deixe claro onde os pacientes do Estado vão ser tratados, de que forma e como serão tratados. Além de tudo isso. Em votação e requerimentos, os deputados que aprovam permanecem como 50. Aprovado. E requerimento 959-2019. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que sejam liberados recursos financeiros para o Hospital Regional do Sul de Minas, do município de Varginha, onde faltam aparelhos hospitalares e tal, 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 tal. Deputado Bruno Engler, em votação ou requerimento, os deputados que aprovam permanecem como 50. Aprovado. E requerimento 991-2019. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato dos Médios de Minas Gerais, SIMED, pela eleição dos novos diretores para o BN 2019-2021. Deputado Duarte Baxi, em votação, os deputados que aprovam permanecem como 50. Aprovado. Requerimento 1031-2019, em turno único, que requer seja formulado o voto de congratulações com os responsáveis pelas ações. Adote seu quarteirão, todos contra a DENG. Deputado Sargento Rodrigues, em votação, os deputados que aprovam permanecem como 50. Aprovado. Requerimento 1233-2019. Seja formulado o voto de congratulações com a senhora Cátia Guimarães Goulart, vereadora da Câmara Municipal de País, pelo projeto de lei que institui nesse município o dia municipal da fibromialgia. Deputado Zé Guilherme, em votação, este requerimento, os deputados que aprovam permanecem como 50. Aprovado. Requerimento 1236-2019. Deputado Dalmo Ribeiro, requer seja formulado o voto de congratulações com a Santa Casa de Belo Horizonte. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como 50. Aprovado. Deputado Eduardo Belchir, requer que seja... Requerimento 1237-2019. Requer que seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, da Copasa, pedido de providência para garantir o abastecimento de água na cidade de Medina. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permanecem como 50. Aprovado. Terceira fase, nós vamos analisar os requerimentos. Nós temos aqui vários requerimentos para serem recebidos. Eu, com a quiescência dos companheiros, praticamente são só dos membros da comissão, nós vamos considerá-los todos recebidos para serem votados na próxima reunião. E os requerimentos para votar, nós faremos rapidamente. Deputado Arlen Santiago. Esse requerimento eu já estava recebendo, só que esse hora eu estava vago. Era para o estado da Baleia, porque a situação é uma boa unida. É um requerimento que o doutor Arlen mandou para cá, o deputado Arlen. Nós achamos que ele não tinha muita consistência e pedimos para que ele pudesse explicar. Ele envia a seguinte correspondência. O deputado que subscreve que você renuncia no artigo 6 do Regimento Interno seja realizado na audiência pública para que o Hospital da Baleia explique a sua situação financeira, elaborando gráficos demonstrativos comparando com os anos anteriores. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Deputado Duarte Bechir, solicitando que seja realizado a audiência pública para debater a nova política de remanejamento da programação pactuada e integrada da PPI e seus impactos na saúde da população mineira. Em votação, os deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Deputado Maltramonte, solicitando que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para que, nos termos do Plano de Contingência Nacional para Epidemias de Dengue, envie reforços para os municípios mineiros, especialmente a capital, para o combate da endemia e atendimento aos pacientes. Em votação, os deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Deputado Cleitinho, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Defensoria Pública de Minas Gerais e à Secretaria de Estado da Saúde, providência, solicitando providência para impedir a interrupção do fornecimento de medicamentos oncológicos para o município de Divinópolis, conforme a edital enviado pela Diretoria de Medicamentos de Alto Custo para a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Em votação, os deputados que aprovam, mandem-se com se encontra, aprovado. Deputado Zé Reis, solicitando que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde de Belo Horizonte, pedindo de providências para regularização dos repasses obrigatórios da saúde para o município de Januária. Em votação, os deputados que aprovam, mandem-se com se encontra, aprovado. Zé Reis, também solicitando que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde, pedindo informação sobre quanto tem sido repassado de verba ao município de Januária no ano de 2019, se houve atrasos em repasses destinados ao município, quais programas da Secretaria estão ativos e quanto é investido e se há planos para implantação de novos programas, quais seriam e quanto seriam investidos. Em votação, os deputados que aprovam, mandem-se com se encontra, aprovado. Deputado Gustavo Santana, solicitando que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre os valores atualizados da dívida, junto à Associação Hospitalar Santa Rosada de Tioflotone. Em votação, os deputados que aprovam, mandem-se com se encontra, aprovado. Deputado Gustavo Santana, que seja encaminhado ao diretor executivo da Associação Hospitalar Santa Rosada de Tioflotone e ao prefeito de Tioflotone, pedido de informações sobre os valores atualizados da dívida do município, junto à Associação Hospital Santa Rosada. Em votação, os deputados que aprovam, mandem-se com se encontra, aprovado. Deputado Zé Reis, solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e ao Secretário de Estado de Saúde, pedido... Acabei de encaminhar na Secretaria e ao Estado. Pedido de providências para a regularização do pagamento dos valores devidos ao município de Januária, referente à urgência e emergência em 2019. Em votação, os deputados que aprovam, mandem-se com se encontra, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e se é aos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto